A experiência de Moçambique na gestão de mudanças climáticas é o título do documentário vencedor da 3ª edição do prémio DOC TV CPLP. De acordo com o Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema, a obra da autoria da realizadora Tânia Machonis foi selecionada no universo de mais de 50 documentários de realizadores nacionais. Estamos com a 3ª edição do DOC TV CPLP, que é o resultado das dificuldades económicas e financeiras dos principais países financiadores do programa, refiro-me ao Brasil, que aliás não só é o principal financiador, mas é o mentor deste programa e desta experiência, e o segundo é Portugal. Como dizia, resultado das dificuldades económicas e financeiras que esses países estão a atravessar, esta edição está sendo financiada única e exclusivamente por Portugal. Daí que já não temos 3 edições, aliás, 3, minto, 2 categorias, mas apenas uma, que é o documentário. Portanto, nesta edição, onde temos apenas a categoria do documentário, o vencedor por parte de Moçambique foi Tânia Machonis, com o projeto intitulado Experiência de Moçambique na Gestão de Mudanças Climáticas, 2000-2018. A realizadora do documentário, que falava à margem do anúncio do prémio, alega que a obra é, na essência, uma contribuição para o desenvolvimento do país, trazendo uma reflexão sobre a gestão das calamidades naturais influenciadas pelas mudanças climáticas. Para que eu continue nesta área de cinema, nesta área de documentário, e dando o meu contributo para o crescimento do país, porque a comunicação muda a vida. A comunicação traz histórias que inspiram outras pessoas, que dão exemplo. Então, eu gostaria que esta fosse apenas uma porta dentre tantas que poderão se abrir depois, portanto, de eu mostrar o produto do meu trabalho, do nosso trabalho. O DOC TV CPLP é um programa de fomento de iniciativas audiovisuais e de cinema a nível da CPLP. Para esta edição de 2018, Moçambique foi o terceiro país com bons níveis de participação, depois de Brasil e Portugal. Todos os países participaram, estamos a falar de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Timor-Leste, todos participaram. Fazendo-se o balanço das participações, Moçambique está na terceira posição. O país que mais participou neste programa da terceira edição do TV CPLP foi o Brasil, com um total de 231 projetos apresentados e 81 aprovados para análise e, obviamente, apenas um é que foi aprovado. A seguir é Portugal, com 65 projetos apresentados, 33 aprovados e, destes 33, como disse, apenas um. Moçambique, em terceiro lugar, com 57 apresentados, 24 selecionados e, destes 24, como disse a Tânia Machonice, é que saiu vencedora. O produtor da curta-metragem, a ser exibida nos canais televisivos nacionais, já foi vencedor do DOC TV. Mas isso vem da experiência que eu tive no primeiro DOC TV, que eu venci. Então, acho que já ficaria mais fácil. E o resultado desse prémio foi quando formei a maior produtora, que se chama Blue Heart Films, que é essa que, por acaso, está a começar a gatinhar e a trazer a Tânia. Não só a Tânia, este ano vamos trazer algumas outras coisas que vão ser. A fase que segue é a de um estágio em Portugal, onde os vencedores de cada país serão capacitados em matéria de produção e receberão 50 mil euros para a produção das próximas obras. E aí Obrigado.